Como um dos procedimentos para a elaboração do plano de reconstrução e prevenção de desastres, o governo do estado realizou o seminário Mesa Integradora Pós-Enchente, que contou com a presença de diversas autoridades de diferentes segmentos públicos e instituições parceiras. Esse evento não é para discutir, é para praticar e contratar estudos e projetos para reconstruirmos as áreas atingidas pelas enchentes, em Guajaramirim, Mamoré, Costa Marques e Porto Velho e distritos. É um trabalho grande, só tem tempo para começar e não temos a data para terminar. Mas nós temos 120 dias para apresentar estudos conclusivos e negociar com o governo federal a partilha desses recursos. O plano está sendo construído de maneira integrada, proporcionando a implementação de políticas públicas que promovam a reabilitação social e estrutural das localidades atingidas pela enchente do Madeira. Esse é o momento dessa reunião, de ouvir os municípios, identificar os problemas afetados pelas cheias e pelas fortes chuvas e num plano de reconstrução apresentar também ao governo federal, porque nós sabemos que não só os recursos do município e do estado serão necessários e possíveis para a reconstrução. Nós apresentamos três grandes propostas. Uma é a questão da construção de novas unidades habitacionais. Nós solicitamos novas habitações. A outra, a drenagem dos grandes córregos de Porto Velho. Por quê? Porque a gente sabe que quando chega aqui na Madeira bate tudo e volta e acaba ocasionando enchente em vários pontos da cidade. E o terceiro, não nessa ordem necessariamente, é a questão do muro de contenção. Entre as ações da bancada federal voltadas à reconstrução das cidades, o senador Waldir Raup tem buscado em Brasília uma medida provisória. Preparar esse esboço, esse modelo mais rápido possível, passar para o governo federal para poder aí a presidenta certamente emitir uma medida provisória. Eu não vejo outro caminho, a não ser como foi feito em Santa Catarina, com Pernambuco, com Rio de Janeiro e outros estados que tiveram calamidade pública como essa aqui de Rondônia. Obrigado. Obrigado.